O apresentador Geraldo Luiz está apaixonado e namorando, hein, gente? E a gente descobriu a identidade da namorada dele. Olha, ela já é famosa, já namorou outras pessoas e é considerada uma das mulheres mais belas do Brasil. E quando eu digo outras pessoas, ela namorou outras pessoas famosas, inclusive o Adriano, aquele jogador. Ela que tem 22 anos, o Geraldo tem 50. A gente vai contar tudo pra você, mostrar fotos, que legal, né? Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição. E você me encontra ainda através do Instagram. É o arroba jornalista Fernando Borges, graças não sempre. E aí, o que você achou aí do novo romance do Geraldo Luiz, destaque dado pelo SAC TV Prime, na matéria assinada pela Aurilane Alves? Ele está namorando, gente, o digital influencer Vitória Moreira. A gente vai ver agora umas fotos dela. Como eu disse, ela já namorou o Adriano, o jogador. E na época em que ela namorava o Adriano, olha os presentinhos, gente, que a moça ganhava. Um carrão. É, ela está difícil aí pra manter esse romance. Ela também viajou pra fora com ele. Mas agora, né, ele já, depois da separação com o Adriano Imperador, agora a jovem está com o coração aí apaixonado pelo comunicador da Record. Que eles sejam, claro, muito felizes. Te encontro na próxima conexão. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.